Testamos tecnologia, de volta com mais um vídeo. Vocês estão vendo aí a tela do meu celular, porque eu estou trazendo notícias, atualização no aplicativo e no plano Vivo Easy. Que é aquele plano que você controla ele totalmente através do aplicativo da operadora Vivo. E compra somente o que você quer usar, seja internet, seja ligações ilimitadas, ou seja, as diárias de aplicativos parceiros, para você usar de forma ilimitada. Vocês estão vendo aqui a notificação que eu recebi do aplicativo Vivo Easy. A Twitch está on. Você ganhou 5 diárias para experimentar e aproveitar que agora o Easy tem diárias de Twitch. Acesse o app, receba as diárias e aproveite essa novidade. Então aqui eu vou abrir o app Vivo Easy, vou mostrar aqui para vocês. Lá no topo da tela principal do aplicativo, já tem aqui o banner na Twitch. Twitch está on no Vivo Easy. Compre 30 diárias e ganhe 50% de cashback. Clicando em cima desse banner, aqui ele vai explicar sobre o serviço. Você compra diárias para utilizar o Twitch à vontade. Cada diária é válida até as 23h59 do dia que usar. O recebimento de notificações e utilização destes apps em segundo plano pode consumir as suas diárias. A diária de aplicativo não permite roteamento de dados para outros aparelhos. Caso o roteamento de dados seja realizado, os dados consumidos serão descontados da franquia de internet. Para quem já tinha dúvida, se pode rotear para ver a Twitch na TV ou no PC? Não. É somente no aplicativo de celular. Caso você faça o roteamento, ele vai descontar da sua franquia de internet principal. Igual a minha aqui na tela, que eu tenho aqui, ó. 13,91 GB. Aqui vendo embaixo, aqui no aplicativo, já vemos aqui, ó. A loja. Tem aqui a Twitch em destaque, como o novo. Se puxarmos para o lado, aqui tem as diárias de apps. Clique em cima. Já vai aparecer ali o botão da Twitch junto aos outros parceiros de longa data da Vivo no plano Vivo Easy. Como Facebook, Instagram, EventWaze, Netflix, Pinterest, Spotify, entre outros. Então, se eu clicar aqui em cima, iremos descobrir agora os valores das diárias. 30 diárias, para você utilizar aí um mês, atualmente aqui de Twitch, está R$ 24,90. E você ganha um cashback, aqui por conta do lançamento da parceria, né. De R$ 12,45 de volta. Eu vou diminuir aqui a quantidade de diárias, para ficarmos sabendo o valor de apenas uma diária avulsa. Para quem quiser encontrar aí de forma avulsa. É R$ 2,49 atualmente. Agora, para quem quer conhecer a Twitch, não sabe que tipo de serviço é esse. Eu vou mostrar. Então, agora eu vou abrir aqui com vocês o aplicativo da Twitch instalado no meu celular. A Twitch é uma plataforma de streaming. Geralmente, em sua maioria, streaming feitos ao vivo. São as famosas lives. Então, o pessoal cria aqui um canal. E faz as transmissões. Ficou muito famoso transmitindo jogos online. Mas, agora tem outros tipos de canais também. Que o pessoal faz as lives para interagir com os inscritos. Reacts, né. Que são reagindo a alguma coisa. E também tem transmissões esportivas. O Casimiro, ele ficou famoso aqui na Twitch primeiro. Agora, ele tem um canal no YouTube aí. Também, que já é bem grande. Que ele transmitiu a Copa do Mundo. Transmitiu o Mundial de Clubes. E vai transmitir outros torneios também. Ele ficou famoso primeiro na plataforma da Twitch. Aqui, vocês estão vendo na tela. Eu, no aplicativo da Twitch. Eu tenho o meu perfil lá. Eu testamos os games. Então, eu faço algumas lives de vez em quando. E basicamente, o pessoal entra aqui. Para assistir as lives já gravadas. Ou acompanhar aí, ao vivo. Já na tela principal. Se você segue alguns canais. Eles vão aparecer aqui em destaque. Os conteúdos. Se está tendo live naquele momento. A quantidade de pessoas assistindo. E dos seus canais que você segue também. Eles vão aparecer aqui. Tinha falado do Casimiro. Está aqui o canal dele. Vou clicar em cima aqui para vocês verem. E aí, assim é a aparência da plataforma da Twitch. Então, para quem já utiliza a Twitch. E tem um plano Vivo Easy. Fique sabendo que agora você pode comprar diárias de Twitch. Para ficar assistindo aí mais à vontade. As suas lives. Sem se preocupar. Se vai gastar muito da sua franquia. Então, essa era a dica desse vídeo. Twitch agora parceira da Vivo. Nos planos Vivo Easy. Siga aqui o Testamos Tecnologia. Dê um curtir nesse vídeo se você gostou. Se inscreva no canal. Aperte o link das notificações. Para não perder nenhum lançamento de novos vídeos. E siga também o canal nas redes sociais. Procure por arroba Testamos Tec. No Facebook, no Twitter e no Instagram. Também aviso sobre novidades. Através das redes sociais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui até o final. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.